O governo do estado inaugurou nesta terça-feira a escola jovem Boa União. A escola Boa União foi denominada jovem pelo trabalho que é desenvolvido no local. Ensino fundamental do sexto ao nono ano, ensino médio regular, PEM, Poronga e IJA. A escola recebe 1.700 alunos da comunidade, acabando dessa forma com o deslocamento desses estudantes para o centro da cidade. A gente fica muito feliz de saber que esses três espaços que estão sendo entregues a esse bairro aqui da periferia de Rio Branco vai ter oportunidade de atender mais de 3 mil alunos que vão ser educados, que vão se preparar para uma vida futura. A construção da escola Boa União faz parte de um projeto do governo do estado no bairro que é de construir três escolas para atender cerca de 3 mil alunos do ensino infantil, fundamental e médio. É uma escola diferenciada porque ela tem um contingente muito grande de alunos e as modalidades que ela oferece. As crianças, os jovens e mesmo os adultos têm aonde ir sem precisar sair do seu próprio bairro. A escola foi construída em um dos pontos mais periféricos da região. Na ocasião, os estudantes fizeram um protesto exigindo melhoria da infraestrutura do local. O vice-prefeito, Eduardo Farias, falou que o acesso à escola já está sendo providenciado. Essa rua também vai entrar no projeto de asfaltamento, até porque comporta duas escolas, é importante que se coloque viabilidade o ano inteiro para as crianças chegarem na escola com qualidade. Portanto, essa é uma garantia que nós estamos dando da melhoria dessa infraestrutura, desta rua. Obrigada. Obrigada. Obrigada.